Sem perca de tempos, vamos pra parte melhor, que o nosso pregador já está aqui, o nosso Alexandre, que Deus abençoe a vida dele grandemente, vou estar pedindo pro nosso cooperador Nilton estar intercedendo pela vida do nosso vaso, que ele já é usado por Deus, mas Deus vai usar ele mais e mais pra falar contigo nesta noite, amém, por ter dado a paz por Jesus Amém, se põe de pé para orá-los em nome de Jesus Querido Deus e Eterno Pai, Deus Poderoso, Deus de Glória, neste momento, ó Deus Ó Pai, aqui está o Teu Filho, Senhor, ó Deus, ele já se encontra da Tua esplazão Ó Pai, mas eu sei que o Senhor pode, mas eu usar ele, ó Pai, como Tu queres nesta noite Ó Deus, como o mundo, eu usar, eu uso o Teu selo, em nome de Jesus Cristo Ó Pai, que em todo o mal, vem aqui por terra, fala com a Tua Igreja, Senhor Aquilo, ó Pai, que eu só tenho para falar, e não aquilo que queremos, mas que eu só venho falar no meio da Tua Igreja Ó Pai, amado, prepara o nosso coração para receber e mandar a Tua Palavra Ó Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus E o abençoado está com a oportunidade de novo, Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Salto da amada Igreja com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus que nos dá vitória a todo tempo Um dia a cada vocês para sentar pelo menos uns dois minutinhos Glória a Deus Eita, Glória a Deus Antes de tudo, agradecer a Deus pela misericórdia de mais um dia estar podendo anunciar a Tua Palavra Glória a Deus Ao meu amigo e companheiro evangelista Paulo Henrique Ao ministério Hoje é um dia muito importante para mim Porque hoje faz um ano que eu saí do presídio Eita, Glória a Deus E Deus me convida No seu capítulo 40, ele fala assim Que com a concha das suas mãos, você mete as águas do oceano E com a padela, você recolhe o pó da terra Ainda mais, ele fala O Deus vivo, ele não dorme e nem toscaneja Nem mesmo se fadiga, nem se cansa Glória a Deus Está dormindo? Deus está cuidando Está orando? Deus está cuidando Está na igreja? Deus está cuidando Glória a Deus Glória a Deus Deus ainda põe uma enfermidade tamanha neles na sua intimidade E eles ficam com aquela enfermidade por quase mais de dois meses E a arca, a presença começa a ir uma cidade e um manda para o outro Um manda para uma cidade e um manda para o outro Um manda para uma cidade e um manda para o outro A arca chegou em Ekron Na última cidade de Filistéias Quando ela chega em Ekron O povo já fala de Ekron e o rei O que fizemos nós para que vocês tragam a arca aqui? Para que nós morramos? Eles estavam zombando Agora eles já estão vendo a grandeza de Deus A palavra me relata Se você crê em Deus, faz bem Porque até os demônios o crêem e o temem Chega a arca em Ekron Na última cidade Quando a arca chega lá Eles chamam os sacerdotes Os adivinhos e falam Nós não podemos com esse Deus Tira isso daqui Os sacerdotes falam Deus assim manda falar Vocês vão pegar duas vacas da criação de vocês Um carro novo Vão colocar a arca em cima E solta as vacas Aleluia Eles começam um olhar para o outro Mas vai colocar a arca A vaca A arca O carro E quem vai guiar? Ae A mão de Deus é forte Aleluia Os planos de Deus são grandes Deus não precisa nem de mim nem de você Porque Ele é Deus Se Ele está na calça, Ele faz As vaquinhas começam a andar De uma tal maneira Que elas não olham nem para um lado Nem para o outro E ela começa a seguir o caminho certinho Ó Fala que é crente Ouve a voz de Deus Fala que é crente Anda pelos caminhos de Deus Fala que é cristão Está sendo autorado Não xinga Não bate Olha Deus Olha para o alto Ele vai te guiar E aquelas arca É da maior E perdão Eu vou ter que descer Aleluia Que ela é solta Ela vai viajar de uma cidade A outra Mas não tem quem carregue Pastor Não tem quem aguie Pastor O Deus dele Era uma imagem Tinha ouvido Mas não ouvia Tinha boca Mas não falava Tinha olhos Tinha pés Tinha mãos Mas o nosso Deus É invisível e real Vem 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 Aleluia A arca Começa a chegar perto A arca Chega em Beisem O povo quando vê Começa a dar glória A Deus Aleluia Eles começam A casa voltou A arca voltou O senhor está presente O senhor está na casa Eles começam a valer A tal festa O rei chegou A Bíblia é boa A Bíblia só não tem bênção A Bíblia só não tem vitória Israel Quando saiu do Egito Até eles chegarem a Canaã Foi 31 reis Vencidos por Deus Batalha na terra A arca chega Eles fazem tamanha festa Mas Deus e eu lhe dão uma ordem Ninguém olhe para dentro da arca Nem mesmo o sumo sacerdote Muitos Ao meio ao povo Transgridem A lei De Deus Eles abrem a arca 50 mil E 70 homens São fulminados Na mesma hora Deus é ruim Deus é ruim Deus é bom Deus é maravilhoso Deus é tremendo Quem não é bom Somos nós Nós viemos no corpo De carne O pecado de Adão Mas aquele que morreu por mim Por você na cruz Ele se fez carne Sofreu o que eu e você Sofre aqui na terra A palavra A palavra me ensina Me diz que depois de ele ser batizado Com o Espírito Santo Ele é lançado ao deserto É provado 40 dias Aleluia Oh Deus tremendo É 40 dias de jejum e oração Ele cai na mão de Satanás Mas a primeira coisa é que Satanás Ele é astuto Ele é persuadíssimo Ele gosta de convencer Ele sabia que o Criador Ele sabia que o nosso Salvador Ele estava com fome A primeira coisa que ele oferece é pão Mas o meu Salvador e o seu ele fala Nem só de pão Nem só de pão Viverá no homem Mas sim De toda palavra De toda palavra De toda palavra De toda palavra Que sai da boca de Deus Olha Samuel Ele chama o povo Larga a idolatria Larga a prostituição Larga os deuses Não adianta vir na igreja Se não tiver com Cristo Verdadeiramente ligado na figueira Não vai por fé Não adianta usar terno Não adianta usar gravata Sapatinho social Tá atrás do público e pregando Aquilo que eu não vejo Deus ver Se não tiver em santidade Não vai pro céu Ele é tão misericordioso Que nem os nossos pensamentos Nos levam aos gols Ao inferno Porque ele ainda não é um ato Mas eu vou falar um negócio O nosso ouvido É sala Do nosso coração Cuidado com quem está ouvindo Cuidado com quem está vivendo Não adianta ser só crente na igreja Tem que ser crente no serviço Tem que ser crente em casa Tem que ser crente na rua Eu creio em Jesus Faz a obra Samuel Deus é fiel Ele chama o povo E fala assim pro povo Ó Vamos subir pra bispa Vamos lá Vamos lá Que nós vamos adorar agora a Deus Nós vamos meter a cara no pó Nós vamos calmar a misericórdia de Deus Porque o rei da misericórdia já está aqui também Se você começar a clamar e a buscar Ele vai te perdoar Se você fez alguma coisa no dia de hoje Já comece a pedir perdão Se hoje você está Com seu coração duro Peça misericórdia rei Porque ele dá O povo sobe Deus e glória O povo sobe O povo mete o joelho no chão A cara no pó E no leito de Neemias ele me ensina Quando Neemias é chamado Para reconstituir Os muros de Jerusalém A primeira coisa que acontece é o que? Sambalat, Tobias e os árabes Sobem para lutar contra ele Mas o que ele estava fazendo? Ele estava lá construindo um muro Porque Deus permite que isso acontece Quando nós começamos a buscar Quando nós começamos a orar Quando nós começamos a jejuar O inimigo rezinha automaticamente Satanás ele adorava a Deus Ele estava do lado de Deus Ele sabe como maravilhoso Ele adora a Deus Mas só que o seu coração se encheu Ele queria ser Deus Deus o lançou para a terra E assim ele já sabia Como era adorar a Deus Como vai ser bom Quando eu e você estiver aqui no céu Quando será bom Quando eu e você Podemos adorar A face do cordeiro Passamos luta Mas a de Jesus foi maior Passamos prova A de Jesus foi maior Passamos batalha A de Jesus foi maior É mesmo E o importante é Que quando eles dobram o joelho Os filisteus já ficam sabendo Tamanha coisa é Eles se ajuntam todos E vão subir para a mispa Atrás Do povo de Deus No meio do crente Sempre tem aquele Que quer te colocar para baixo No meio do crente Da igreja Sempre tem aquele Que não está na mesma fiação que você E ele começa a emprestar boca Para o inimigo Eu fui evangelizado Na exortação O tratamento de Deus Conosco É de pai Para Ninguém alisa o filho Toda hora Eu sou pai Glória a Deus Ora nós vamos Falar com amor Ora nós vamos Dar uma puxadinha Ora nós vamos Ter que pegar o chinelo Para que não aconteça o pior O Senhor O Senhor ele te trouxe aqui hoje Para te exaltar Vigia na terra Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Até aqui o Senhor Nos ajudou Mas porque o povo Começou a entender Que eles eram pó E Deus era Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu saio de uma facção O monte se levantava Falava Você não vai conseguir Você vai voltar atrás Você vai ser aquilo Que você era Você está agora Um pouco perturbado Mas eu dou Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Porque faz sete anos Que Satanás Tenta me derrubar Mas eu pela misericórdia De Deus Eu marcho Glória a Deus 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 O povo mete a cara no pó O povo sobe Diz os filisteus Um já começa a gritar E vem eles Lá vem eles É a mesma coisa Vai na igreja Não tem comida Vai na igreja Não tem o que vestir Vai na igreja Está brigando em casa Vai na igreja Nada se transforma Vai na igreja Nada muda Aleluia Mas no meio deles Tinha um profeta Samuel fala Continua com a cara no pó Continua com a cara no pó Porque eu vou clamar a Deus Vou fazer sacrifício a Deus E o Senhor E o Senhor assim vai nos ajudar Amém Agora Os filisteus começam a subir De uma tal maneira Que os passos dele Começam a fazer Um destrondo Tão grande Que tinha uns Que ele já não sabia Que metia a cara no pó E olhava pro lado Mas Deus é tremendo Deus ele está vendo a tua luta Tua batalha Deus ele está vendo a tua cara no pó Assim como aconteceu Quando os filisteus subiram Quando eles vieram Sabe o que aconteceu O Senhor abriu o céu Um tamanho raio cai Mata eles O povo de Deus Corre e persegue eles Eles saem correndo E o Senhor fala Etenésia Até aqui O Senhor tem Me sustentado Para que tem medo Para que tem medo Você não confia em Deus O que adianta falar Eu confio Mas na hora da luta Você não está com Deus Você está com o mundo Hum Tchau